Música Fala ropa galera beleza O VXVindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Uma série de Dimensão X E bom galerinha, no último episódio A gente usou aquelas Hurricanes Pra upar o nosso PoliRio Eles estão no level 46 já né Bom galerinha, se você gosta de Dimensão X E quer mais, por favor não esquece De avaliar o vídeo aí embaixo Com o seu like, com o seu favorito Beleza? Então mano, já deixa aquele tapão no gostei E vamos lá, beleza? Então vamos lá o que eu quero fazer no episódio de hoje né Bom, pra começar Vocês me falaram que pra mim Upar o meu PoliRio Ou é por troca Ou é usando a pedra da água né Eu tenho pedra da água aqui? Não, não tenho Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu baúzinho Então mano, vamos dar uma pedrinha da água pra ele né Vamos lá, cadê aqui? Pedrinha da água, beleza, beleza Vamos lá, vamos ver se ele upa né Vamos ver se ele upa Vamos lá, põe aqui Pega a pedra da água e... Foi Bom galera, o jogo crashou velho Crashou Ele não evoluiu Ou ele evoluiu? Deixa eu ver aqui Não, não evoluiu ainda E eu perdi a minha pedra da água velho Caraca Vamos pegar outra aqui então Ver se ele upa agora Caraca, tá complicado vai Cadê a minha pedra da água velho Ai, tô ficando irritado Vamos lá Agora foi Agora foi Agora foi Caraca, vai PoliRio Cresce Fica gigante moleque Vai, vira um PoliRat PoliRat Vai, 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 vai Cresce Cresce meu filho Cresce Fica gigante Aê Aí evoluiu Evoluiu Beleza Vamos ver como que ele ficou Caraca Caraca Ele ficou lindo galera Olha isso mano Ele ficou lindo velho Na moralzinha velho Na moralzinha Que eu curti pra caramba velho Nossa senhora Nossa senhora Bom O que eu quero fazer hoje também galera Já que eu tô vendo aqui o caso Já tem o ginásio dele Eu quero começar a fazer o meu próprio ginásio Aí você me pergunta Nossa Você vai fazer um ginásio? Sim Eu vou E bom Eu tenho que escolher um elemento Pra fazer o meu ginásio Fazer as minhas regras né Bom O meu ginásio Ele vai ser de Pokémon Vou tirar essa chuva Que se estiver horrível O meu ginásio Ele vai ser de Pokémon Tipo dragão Galera Sim Você me pergunta Como sim Tipo da dragão Por exemplo O Tiranitar Tem um pouco de dragão nele Tá ligado Se você vier ver aqui O Tiranitar Tem uma base Meio de dragão O Nocta O Dragonite Tem uma base Meio de dragão Na verdade ele é um dragão né O Blaziken Ele pra mim Também tem uma base Meio de dragão Tá ligado O Charizard Aerodáxilo Eu só vou poder usar esse tipo de Pokémon Pra defender o meu ginásio Tá ligado Tipo Pokémon meio que voa Pokémon voadores Tá ligado Metagross Vou poder usar Aerodáxilo O meu Charizard Shine Também vou poder usar Tá ligado E é isso aí né E acho que só Mas Pra enfrentar Outros ginásios Eu posso usar Qualquer Pokémon Que eu quiser Entendeu Qualquer um Qualquer um Então meu ginásio Vai ser meio tipo de Voador dragão Tá ligado Mais ou menos assim Que vai funcionar Aqui Bom E Aonde que eu vou fazer O meu ginásio É óbvio Que eu vou fazer Em cima Galera Sim Eu vou fazer um ginásio Lá em cima Velho Lá em cima Então eu vou precisar De bastante pedra Pra levar lá em cima Velho Hum Eu precisava minerar uns ouros Em velho Eu precisava minerar uns ouros Aqui mano Beleza Beleza Deixa eu ver esse sistema Se tem algum tema decente Pra mim Colocar nos meus Pokémonzinhos Aqui Giroball Explosion Explosion Ele rebenta Incinerate Dynamic Punch Eu quero ver se ele é bom Vamos ver O Dragon Raid Não Mega Kick Rock Smash Esse Redboot aqui é bom Eu acho Tipo uma cabeçada Velho Bullet Seed Fury Cutter Não Thunder Torment Incinerate Shadowclaw É bom também Eu quero testar também Vamos ver Acrobatics Esse daqui é bom Explosion Common Mind É beleza Não temos ataques tão bons Não tem ataques de gelo Aqui também Beleza 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 E meu celular tá tocando Deve ser algum idiota amigo meu Falando comigo Mas beleza Tá Vamos testar aqui então Esses ataques Deixa eu pôr esse Shadowclaw Aqui ó Deixa eu ver se fica bom Não dá pra prender Acrobatics Não dá pra prender Redboot Hum 70 Hum Eu vou tirar esse bobo Binhocho Mano Hum Não na verdade Eu não vou pôr nele não Eu vou deixar Eu vou deixar Porque é bom Eu ter um ataque de Ice Aqui também Tô pensando em colocar isso No Polio Rat Velho Ó O Redboot Eu vou colocar no lugar Do Mudshot Bubble Bean Vai Vai Bubble Bean Beleza 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 Eu precisava do Bubble É Bomba de água Algum coisa assim velho Bubble Bean Não é Eu quero bomba de água dele Que ele fica muito A pé Cara Ele fica Muito A pé Muito A pé Tá Então deixa eu pegar Meio que a base Que o Caso fez aqui Aí eu vou escolher Uma Pokébola Pra ser a base Do meu centro Então ele fez Meio que uma base Aqui no meio Beleza Entendi 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 Tá Que Pokébola Que eu vou utilizar Pra ser A Pokébola Do meu Ginato Velho Hum Não sei Velho Não sei Tinha que ser Uma Pokébola Meio estilosa Né velho Porque Pokémon Dragão É estiloso Pra caramba Né velho Vamos combinar Aqui Vamos escolher Uma Pokébola Que combine Com Pokémon Dragão Velho E eu acho Que eu vou fazer Velho De Luxury Ball Velho Luxury Ou Timer Nossa Ou Cherish Ball Galera Deixem nos comentários Qual das Pokébolas Eu posso deixar No meio Do meu Ginato Velho Porque mano Eu quero fazer Um Ginato Muito lindo Sério Velho Nossa Eu quero fazer Um Ginato Muito Zika Velho Sério Sério Vai ser O Ginato Do Dragão E velho Eu vou ganhar As insignias Do pessoal Velho Eu vou pegar Elas pra mim Velho A do Do Casio Do Montavão E da Miss E do Nioblo Também Então são Cinco insignias Que eu vou ter Que pegar Pra ganhar Pra ganhar Pra ganhar Eu vou ter Que ser o mais forte Então vamos Upar Os nossos Pokémon Eu creio Que eu sou O único Que tem um Pokémon Level 100 Por enquanto Eu não sei Opa Cana de açúcar Boa Eu não sei se o pessoal Tem um Pokémon Level 100 Mas eu tenho O meu primeiro Pokémon Level 100 Que foi O meu primeiro Pokémonzinho Blaziken Beleza Beleza Tá Eu precisava achar Alguns Pokémon Sei lá Diferente Sei lá Vamos dar uma Procurada Pra cá Vai Vamos dar uma Procuradinha Pra cá Vamos ver O que a gente A gente acha A galera Falou Que fica chato Eu upar Com o Hurricane Galera Se eu tenho Hurricane Por que eu não Vou utilizar Tá ligado Eu tinha Hurricane Agora não tenho mais Eu não vou utilizar mais Mas se eu tiver Se eu tivesse Eu usaria Tá ligado É um negócio Tipo Eu fiz Eu posso fazer Tá ligado Então nada a ver Tá Beleza Vamos Procurar alguma coisa Que a gente acha Velho Charbock Beleza Acho que a gente Não vai achar nada Por aqui Velho Vou falar pra vocês Será que o Polyreel Perdeu algum ataque Bom Velho Eu acho que não Eu acho que ele não perdeu Eu acho que ele era Muito pequenininho Quando eu peguei ele Eu acho que ele era Muito pequenininho Ixi Tô dando uma travadinha Tô dando uma travadinha Tô dando uma travadinha Aqui Eu vou deixar o cara hipnotizado Depois só arrebentar Tá Eu vou trocar no lugar Do Do Modshot Beleza Aí eu vim aqui Vou colocar essa dynamic plant Eu acho Putz Putz Deixa eu ver Deixa eu ver Isso daqui 60 É Não sei se eu fiz o negócio certo Qualquer coisa Depois eu venho aqui E destroco Velho Só que Isso daqui Vai ter mais Opa Tem um boss aqui Beleza Coloca o Dragonite Outrage Beleza Nossa Eu achei que era Master Ball Nossa Daqui Acho que não tem Opa Diamond Hammer Beleza Usando essas pokebolinhas Beleza Ótimo Eu achei que tinha vindo A Master Ball Velho Juro pra vocês Que eu achei que era A Master Ball Velho Nossa Eu cheguei a gritar Aqui Eu comecei a gritar Tá ligado Mas daí não era Era só um engano Era só uma falha No engano Bem triste Cara Bem triste Bem triste Como que a vida é Né velho Nossa senhora Queria tanto Que tivesse sido Meu Ah beleza A vida tem dessas A vida tem dessas coisas Um dia você brinca Nota você é o brinquedo Né Ah bruh É Shine É Shine É um pedioto Shine Nossa Será que matam Será que matam Um Water Gun Velho Ah não Eu não vou jogar Um Water Gun Não Eu vou gastar As minhas coisas Eu vou gastar As minhas Ultra Ball Vai Não Não vou Não vou Entra Só entra Só entra Só entra Só entra Pedioto Só entra Vai Só entra Só entra Só entra Só entra Vai Friendball Vai Só entra Sem reclamar Vai Sem reclamar Vai Vai Só entra Mano Tá me irritando Tá me irritando Vai Entra Peraí Beleza Deixei ele dormindo Beleza Agora acho que eu tenho um Rate maior pra pegar Porque ele tá dormindo Vai Agora só entra Agora só entra Vai Beleza Nossa senhora Eu sou o gênio do Pokémon Meu Deus do céu Pegamos um Pidgeot Shine Galera Pegamos o caso Shine O caso tá aparecendo Esse Pokémon agora Aquele cabelo dele Tá ligado Caraca Beleza Pegamos mais um Pokémon Shine Se não me engano É o nosso terceiro Ou o nosso Não O nosso quarto Que nós temos Nós temos Meu Deus do céu Coisa feia que eu falei O Typlosion O Charizard O Golem E agora O Pidgeot Shine Beleza Ótimo 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 Beleza Linda 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 Depois eu vou upar ele Se não me engano O Luiz tem ele também Se não me engano O Luiz também tem ele Aqui ó Pidgeot Pidgeot Não é o Pidgeot Vamos ver os negócios dele Sumare Moves Ele é ordinário Beleza Beleza Eu vou deixar ele aqui Que eu não vou utilizar ele no momento Eu vou colocar o meu Tiro entrar aqui no lugar Beleza Beleza né Bom Então galerinha Eu vou começar a fazer o meu ginásio Tudo mais No próximo Vocês vão ver como que ele vai estar Meio que montado Tudo mais Eu vou subir uma torre gigantesca Aqui perto E vou começar lá Depois eu quebro a torre Porque pro cara chegar no meu ginásio Ele vai ter que ir voando Com algum dos seus pokémons Entendeu Então velho Vai ser um negócio muito louco Muito louco Vai ser um ginásio lá Nossa Vai ser muito louco Sério 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 Então Eu espero que vocês tenham gostado Aí galera Se você gostou Você já sabe Você deixa o like Favorita aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Então se você Não é inscrito no canal Por favor se inscreve Cicando no botão De inscrever-se Aí embaixo Beleza Galera Por favor Apoiem a série Com o seu like Beleza Porque mano É muito importante Mesmo O que você deixa o like Favorita aí Que mano Sério Sério Eu preciso muito Da avaliação De vocês Beleza Então mano Arrebenta De deixar o like E o favorito Aí embaixo Ok Então eu conto Com vocês Com o like Favorito Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza E é isso aí Vamos ter mais alguns Vídeos no canal Vai ter vídeo Três e meia Seis e meia Oito e meia E dez e meia Da noite Então mano Venha aqui no canal Conferir Que os vídeos Vão estar muito legais Beleza Então é isso aí Um beijo pra vocês Aqui embaixo Tem meu twitter Meu instagram Meu snapchat Me segue lá que é nóis É isso aí Um beijão Viu galerinha Um beijão Viu galerinha